Bom galera, boa noite. Eu tô vendendo esse binóculo de visão noturna com suporte de cabeça, é um Ilkon Tracker. Beleza? Produtozinho original, só que ele tem um pequeno detalhe, tá? Na verdade, eu vou... eu tô vendendo o suporte de cabeça, que é esse mesmo da foto aqui, tá? Ó, ó. O suporte de cabeça com... ele tem uma regulagem aqui pra dentro e pra fora, e pra cima e pra baixo. Tá ok? Ele é parafusado aqui, ó. O binóculo é parafusado aqui, na parte superior, tá vendo? Tem uma travinha. Ó, aqui e aqui. E ele tem uma... ele tem uma regulagem que é... Pra dentro, pra fora, pra cima e pra baixo, tá? Pra ajustar no olho certinho o ângulo de visão reto. E aqui é a parte que ele... que levanta, né? Levanta o binóculo pra cima e pra baixo. Tá bom? Produtozinho original. Eu tô... tem essa alça de transporte aqui, ó, que dá pra colocar na lateral dele. E carregar no pescoço, se caso não quiser usar o suporte de cabeça. Tá? O produto é original. Eu comprei no Mercado Livre faz um ano. Eu... tem a bateria original ainda. A bateria dura mais de 15 horas. Eu comprei uma bateria recarregável. Uma CR123A. Que acompanha também, que eu envio. Então, o detalhe é o seguinte. Eu tô vendendo suporte por 700 reais, tá? E por mais 300, eu mando o binóculo junto. Tá bom? O binóculo, ele tem um pequeno detalhe. Ele... Quando você aciona ele, ele liga. Só que a luz dele, ele enfraquece um pouquinho e acende. Ele enfraquece um pouquinho e acende. É um pequeno detalhe. Eu fiz alguns testes ainda há pouco. E eu vou postar... Eu vou colocar junto com esse vídeo aqui pra vocês verem, tá bom? Então, o total do conjunto... Eu quero mil reais. Eu vou colocar a venda no Mercado Livre. Tá ok? É um preço super barato. Esse binóculo tá sendo vendido a mais de dois mil reais. A qualidade de imagem é excelente. É muito boa. E sem falar no suporte que permite... É ficar com as mãos livres, né? Pode caminhar. Pode carregar alguma coisa na mão, sem problema nenhum. Ele tem regulagem de foco. Né? Aqui, ó. Cada olho tem uma regulagem. Pra cada olho. E aqui em cima, ele tem uma regulagem de foco principal, né? Na distância. Beleza? Eu vou colocar os testes que eu fiz ainda há pouco com ele. Valeu! Então, galera. Esse é o probleminha que ele tem, ó. Ele fica oscilando a imagem, tá vendo? Ele diminui um pouco o brilho e aumenta. Diminui um pouco e aumenta. A imagem é excelente. Dá pra caminhar tranquilo, ó. Esse aqui é grama. Essa imagem aqui tá uns... 20 metros por aí, ó. Esse é o único probleminha que ele tem. Show de bola. Os animais, à noite, os olhos brilham no escuro. Pode ver, ó. Tá totalmente escuro, ó. E aqui, olhando pelo binóculo. Não dá pra filmar direito por causa de uma borracha que ele tem aqui. Tá, mas aqui já dá pra ter uma ideia. Beleza? Os animais, os olhos brilham no escuro. É show de bola. 50, 100 metros. Se tiver, tipo, um boi, alguma coisa assim. Dá pra ver o olho brilhando. Um gato. Beleza? Valeu! Ó, galera. Pra vocês terem uma noção, ali tem um sapo, ó. Tá a uns... 4 metros de mim. Tá olhando pelo binóculo, tá vendo? Agora eu vou tirar o binóculo, ó. Escuridão total. Não dá pra ver nada. Agora eu vou colocar de novo. Tá vendo? Show de bola. Então, galera. É... A uns 50, 60 metros de mim tem um boi ali no pasto, ó. Tá vendo? Já dá pra ver os olhos deles... Os olhos deles brilhando, ó. Tá vendo? A noite tá totalmente escura, nublada. Não tem lua. Que dificulta um pouco também a luminosidade. É... O binóculo tá com o infrared ligado. O meu celular tem uma câmera horrível. Tá beleza? Mas já dá pra ter uma noção, ó. O olho dele como brilha, tá vendo? Tá uns 60... 60 metros, mais ou menos, de mim. Tá ok, ó. Sem o binóculo não dá pra ver nada. A noite totalmente escura. E aqui no binóculo já dá pra ter uma noçãozinha. Ah, agora eu não sei mais onde é que ele tá. Olha lá. Ó. A imagem é bem melhor, tá? É... Sem... Assim, pessoalmente. Muito mais nítida. Beleza? Ó, apareceu até um vagalume. Valeu! César. Do... Da...